Pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui com a Bela. Oi, gente! Do canal Bela Bagunça, né, Bela? Sim, eu já tô na honra de aparecer aqui no canal. Ai, meu Deus! Eu tô nervosa pra esse vídeo. Vamos falar que eu tô nervosa. Eu tô ansiosa, mas nervosa. Gente, hoje a Bela vai escolher algumas roupinhas, alguns looks assim, da Shein pra mim. Gente, vocês sabem, provavelmente, vocês também sabem que eu e a Sua, a gente é viciada na Shein. A gente, por exemplo, é a minha roupa da Shein. A minha roupa da Shein. A gente compra tudo da Shein, a gente adora muito o estilo de lá. Mas eu vou tentar comprar umas roupas pra você, né? Mas se você não quiser, eu acerto seu estilo. Gente, eu tô nervosa porque eu não sei o que a Bela vai escolher. Tipo assim, eu tô... Mas eu tô nervosa porque não sei o que eu escolher. Exato, eu tô... Nossa senhora, enfim. Eu não vou dar palpite nenhum. Eu acho que eu posso ver as coisas, né, tipo, porque eu vou gravando. Ou você acha que eu não devo ver nada? Eu acho que é uma surpresa. É? Ai, meu Deus! Aí quando você abre, você vai fazer isso pra mim. Aí você me fala se você quer ter ou não. Verdade. Nossa! Ó, então tá. A Bela vai escolher algumas coisas. Você com a coisa filma um pouquinho no computador. Eu vou gravando. Você está escolhendo. E eu vou ter que sumir. Eu vou ter que fugir. Nossa! Eu tô muito nervosa. Isso, sim. Aham. Eu tô muito nervosa. Eu vou ter que escolher as coisas sem nem você ver. Eu vou ter que escolher as coisas. Ai, meu Deus. Mas, gente, eu também quero perguntar aqui pra vocês. Quer dizer, antes, deixa o like, né, Bela? É, tem que deixar o like pra cá pra gente poder saber se vocês gostam ou não. Sim. E também já aproveitei e se inscreve no canal, ative as minhas notificações. E eu e a Bela, a gente teve... Eu tive uma ideia aqui do nada. Falando pra Bela que a gente podia gravar esse vídeo, deu... Invadiu o guarda-roupa dela. Igual quando eu tô escolhendo a sua expressão, você poderia ver se uma... Eu só ia falar que eu sou psiquiatra que você gosta, que eu cheio prova. E depois, quando você falar pra casa um dia, você faz isso no meu. Frio muito, que eu me deu. Então, se você quer esse vídeo, deixa lá na comunidade e usou o nosso Instagram, que é ArrobaFamilyFanFive, coloca lá, já que o vídeo não tem comentário, né? Mas deixa lá que aí, se vocês quiserem, a gente faz esse vídeo, né, Bela? Sim, também tem que ter muito like nesse, hein? Tem, verdade. Então, Bela, bate aqui. Boa sorte em escolher. Obrigada, eu vou precisar. Ai, socorro, que medo. Vai dentro do computador, já coloquei aqui no site da Shein, vamos começar a olhar. Isso, paciência, porque eu sou a pessoa mais intensa desse mundo inteiro. Ela até vai escolher alguma coisa. Pode dar o soninho aí. Pode ir ali com calma, que eu vou demorar. Boa noite, gente. Boa noite. Do nada, ficou super escuro. E a Bela acabou de acabar de fazer as coisas. Eu falei as coisas ali, você fez. Não pode olhar no computador. Tá aqui, gente. Eu quero muito olhar, mas assim, eu não vou olhar agora. Eu tô aqui pertinho da janela. Olha lá o pôr do sol. Pra vocês verem o tanto que a Bela demorou. É difícil olhar a coisa. Ai, gente. Eu tô nervosa. Eu quero saber muito o que que ela escolheu. Só que eu queria muito olhar. Mas, tipo assim, agora a minha mãe e a mãe dela não estão em casa agora. Mas assim que elas chegarem, a Bela vai mostrar pra minha mãe. Aí, tipo, minha mãe vai passar o cartão lá e acabou. Ai, eu tô nervosa. Eu queria muito ver. Vocês não têm ideia. Mas agora a gente vai esperar. E agora eu vou ter que esperar mais uns 15 dias até as coisas chegarem lá em casa. Sem saber quem vai chegar. Pois é. Medo. A mamãe e a Tiju chegaram aqui e a Bela tá ali com o computador. Oi, meninas de roupas, a gente ajuda. Elas vão me ajudar aqui, viu? Que é o que elas acham. Gente, a Bela tem que abrir a coisa mais comum do mundo. Vamos lá. Elas não têm as roupas aí que a Bela escolheu. Eu tô comendo os brownies. Eu tô vendo a cara dela. Eles se vestidos aqui. É muito parecido com a Bela aqui. E a gente vai lá nessa cara. Medo. Gente, olha o que acabou de chegar aqui em casa. Será que são as comprinhas que a Bela fez pra mim? Eu acho que sim, hein? Porque tá com o meu nome, então... Provavelmente é. É. Realmente. Gente, tá lacradinho. Ó. Não abri nada. Eu queria muito ter dado uma espiadinha. Mas eu me segurei pra gravar o vídeo aqui. Agora eu já vou abrir, né? Porque sim. Quero ver o que tem aqui dentro. Ó. Eu não tô olhando agora. E eu vou deixar ele sim. Eu vou tirar uma coisa desse primeiro. Eu tô com muito nervoso. Eu quero muito ver o que vai ser. Vou tirar o primeiro aqui. Gente, acabou de cair dois papéis aqui, olha. Que é tipo... Pra devolver. E o nome das roupas. Só que assim... Não são meio nada a ver. Vou tirar aqui o primeiro. Esse aqui parece ser mó grande. Calma aí. Eu tô tentando tirar. Branco. Quero muito ver o que que tá ali dentro. O que é isso, gente? Eu acho que... Eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que é tipo um casaco. Tem um zíper aqui. Gente... Que grossinha! Olha só! É um casaco. Ele é curtinho. Gente, eu tava querendo muito. Como que a Bela acertou? Será que eu falei pra ela que eu queria um desse? É super quentinho, sério. Olha, gente. Ele é curtinho, ó. Eu amei. Ele tem capuz, será? Eu acho que tem. Ai, meu Deus! Eu amei! Ó, tá. Primeiro, tá aprovado. Vamos ver os próximos. Eu acho que vai estar tudo aprovado. Porque tudo dá cheio. É bom, né? Então... Vamos lá. Próxima coisa. Ai. Esse aqui. O que que será que é isso aqui, gente? Parece uma blusinha. Ai, um vestido! Que gracinha! Gente, eu não tenho nenhum vestido dessa cor. Ó! Nossa! Eu amei. Olha só! Que coincidência da mesma cor do meu rosto. Amei. Parece o meu vermelho que eu tenho. Depois eu vou experimentar. Não vou experimentar aqui no vídeo, mas se você quiser ver como ficou esse vestido aqui no corpo, corre lá no meu Instagram, que é do Family Fun5, pra você poder assistir, pra você poder ver uma foto ou um videozinho, um news, comigo usando esse vestido. Então, corre lá. Próxima coisa. Quantas coisas será que foram? Até agora foram duas. Ah, próxima. Esse aqui eu acho que é uma blusinha. Meu Deus. Eu não tenho nenhuma blusa dessa cor. Eu não tenho nada dessa cor. Vamos ver o que que é. Gente, que gracinha! É uma blusinha! É um croppedzinho de manga comprida. Oh! Ih! A malha é muito boa! Vamos aí. Eu vou trocar aqui pra mostrar pra vocês. Gente! Olha que gracinha. E coube direitinho. Tipo, ela é curtinha, né? Assim. Sério. Amei. Pra usar com calça de cintura alta. Ó! Oh! E a malha é muito boa. Eu amei essa malha. Vou colocar um colarzinho assim. Top. Nossa, top! Ai, eu amei, gente. Vamos ver. Tem mais uma coisa aqui que eu não consegui ver se o que é. Acho que esse aqui também é outra blusinha. Ai! Tô nervosa. Eu não tenho nenhuma blusa desse jeito. Outra cropped. Oh! A Bela me conhece. Ela sabe que eu amo cropped. Ela só pegou cropped. Ó! Duas cropped. E até o casaco cropped, né? Nossa! Apaixonei. Essa cor aqui, ela é tão bonitinha. Porque é tipo, entre um rosa e um beijinho. Eu não tenho nenhuma cor. Eu não tenho nenhuma dessa cor aqui também, não. Tem uma parecida. Mas tipo, não é dessa cor. Achei bem legal. Porque é tipo, sei lá. É um beij arrosado. Rosado. Não sei como fala. Enfim. Vou experimentar esse aqui também e já volto com você. Gente! Ficou assim essa blusinha. Ela é mais grossinha. Assim, sabe? E aqui atrás ela parece ser maiorzinha. Mas eu amei. Eu não tenho nenhuma que, tipo, tem esses botõezinhos aqui na frente, sabe? Amei. Eu tenho uma que tem essa abertura aqui. Mas que tem um botãozinho. Eu não tenho nenhuma de botão. E nem de botão com abertura. Sem abertura. Nenhuma. Gostei. Olha. Achei que ficou bonitinha. E ela é bem firmezinha. Assim, sabe? Pode ser que dê pra usar até sem sutiã. Mas agora é todo sutiã. Nossa. Pode mó forte. E agora eu acho que é a última coisa. Vamos ver. Eita. Caiu duas coisas. Tá. Vamos ver esse aqui primeiro. E depois esse daqui. Eu não olhei direito. Olha. É um colar isso? Eu acho que é um colarzinho. Que gracinha. Olha. Se eu conseguisse abrir ia ser ótimo. Gente. Eu amo colar. E eu acabei de falar de colar. Pra usar com aquele azul. Com a blusinha azul. Com esse daqui também dá pra usar. Com esse daqui dá pra usar. Gente. Que legal. Que top. Calma. Gente. Ele abre assim por baixo. E tipo. Por aqui também. Sabe? E aí. É uma luazinha. Eu amo coisa de lua. E estrela. Coração. Essas coisas. Olha. Uma luazinha. Deixa eu tentar não virar aqui. Aí. Olha. Que gracinha. E tem essa bolinha aqui. E aí. Ela tipo. Encaixa na lua. E aí. Gente. Fica assim. Olha. Tipo. A lua fica pra baixo. E esse aqui. Fica aqui no meio. Sabe? E aí você regula. Do tamanho que você quiser. Amei. Achei muito tendente. Tipo. De verdade. Gostei muito. Amei. Amei. Os brilhinhos aqui. Olha que a lua tem. E agora a última blusa. É essa daqui. Gente. Calma aí. Que esse aqui. Eu achei meio chique. Sabe? Uma coisa mais estilosa. Gente. Olha só que gracinha. Parece da Burberry. Uh. Ok. Ó. Eu vou experimentar. Tô com a sensação que vai ficar um pouquinho grande. Mas vou experimentar pra depois falar se ficou grande mesmo ou não. Gente. Grande não ficou não. Tá? Só pra falar assim mesmo. Pra vocês. Porque tá um pouquinho até apertada. Mas ó. Gostei. Amei. Tem muita tendência. Gostei. Gostei mais. Gente. Eu gostei mais no corpo do que eu gostei. Tipo. Quando eu vi ela. Sabe? Tipo. Na sacolinha. Ó. Atrás ela é normal. E na frente ela é assim. Gente. 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 Como assim? Tô chocada. Ela é mais grossinha também. Porque teve um vídeo que eu comprei. Algumas blusas nesse modelinho assim. Só que elas ficaram um pouquinho tipo largas. Assim. Um pouquinho grandinhas. E essa daqui. Ela já é mais durinha. A outra era mais molinha. Assim. Sabe? Mas gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixem seu like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Amei as comprinhas. Bela. Muito obrigada pelas comprinhas. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.